Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você Trazendo sempre uma palavra direcionada ao seu coração Com o intuito de abençoar a sua vida A palavra de Deus é rica em promessas E lá no Salmo 34 o salmista deixou algo expresso de muita importância para nós Ele diz, agrada-te do Senhor E Ele, o Senhor, concederá os desejos do teu coração Um texto que às vezes é interpretado de forma errônea Para levar vantagem para quem quer que seja Mas o significado do texto é bastante claro Agrada-te do Senhor Ou seja, que você e eu possamos nos agradar dos caminhos do Senhor Fazendo aquilo que é a vontade do Senhor Que Ele concederá os desejos do nosso coração Na maioria das vezes nós queremos que Deus nos conceda aquilo que nós temos no coração Aquilo que é o nosso desejo, aquilo que é o nosso anseio Mas a gente não está se agradando do caminho do Senhor A gente não está por completo obedecendo o que diz a palavra Então o propósito do texto é exatamente isso Obedecer aos preceitos do Senhor Faz com que o Senhor nos conceda os desejos do nosso coração Porque o homem e a mulher que obedece, que ama os caminhos do Senhor Ele não vai ter no seu coração coisas más Coisas de ambição pessoal que o Senhor não venha realizar Ele vai ter um coração puro O salmista já diria Quem entrará no seu tanto tempo? Aquele que é limpo de coração, puro de mãos Que não entrega a sua alma à vaidade Então quando a pessoa, ela observa os preceitos do Senhor Segundo o salmista diz no salmo de número 1 Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores Não anda segundo as suas próprias concupiscências Mas tem o seu prazer na lei do Senhor Na sua lei medita de dia e de noite Esse será como a árvore plantada junto à ribeira de águas Que dá o seu fruto na estação própria Cujas folhas não murcham Então quando nós nos agradamos do Senhor O Senhor nos concede os desejos do nosso coração Porque os desejos do coração do homem que se agrada do Senhor Sempre serão bons e Deus há de conceder Já estamos aqui www.webradioabn.com.br A nossa família trabalha para abençoar a sua